E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre o novo aumento de limite no cartão de crédito da Nubank Mas antes de mais nada eu vou estar comentando sobre as notícias E aqui a notícia, né? Nubank aumenta limite do cartão de crédito de clientes no dia 2 E exatamente assim no dia 2 também eu recebi uma notificação pelo aplicativo do Nubank falando que o meu limite havia sido aumentado E também recebi isso através do e-mail, né? Então eu só vou dar uma comentada nessa notícia e depois eu vou estar mostrando também Como é que veio assim no aplicativo e por e-mail, né? Então aqui também tem a notícia falando que a Nubank começou a aumentar Nessa segunda-feira ou tipo semana passada, dia 2, o limite de cartão de crédito dos clientes, né? Então pelo que eu vi assim, a Nubank tem sido assim bem, tem dado assim limite bem restrito, né? Então é um milagre eles aumentarem, né? E aqui os memes, né? Das pessoas comentando sobre o limite, né? Então teve assim as várias aprovações aqui, inclusive eu vou estar mostrando assim o que que houve assim no meu caso, né? Dos valores, né? Que foi de quanto pra quanto, tá? Então uma outra notícia aqui que eu vou estar mostrando, né? Também que no dia 2 assim começou a aumentar o limite de crédito, né? Do cartão de crédito para os seus usuários, né? Fora que eu também fiz a solicitação, né? Pra aquele Nubank Ultravioleta Mas ainda não sei, tipo, não veio nenhuma notícia, né? Vamos ver se chegar, né? Se for aprovado Com certeza eu também farei o unboxing no canal, né? Então aqui o Nubank ele explica os aumentos, né? Que ele foi por conta, né? De trabalho de 2 anos de análise e testes Para conceber um novo modelo de concessão de crédito, né? Então o banco disse que fez uma grande pesquisa liderada por diferentes times de ciência de dados De engenharia e de analista de negócios, tá? O que mais? Bom, acho que é isso assim Chega de delongas, eu vou estar mostrando assim Referente ao meu limite de crédito que eu tive Então eu recebi, né? Por e-mail, vocês podem ver Vem aqui do Nubank Todo mundo arroba nubank.com.br Eu recebi no dia 2 de agosto E fala, ó, você tem um novo limite máximo Olá, nós aumentamos o seu limite de crédito pré-aprovado A partir, né? De 9.350, né? Então, vocês podem ver assim no card No último vídeo que eu fiz ano passado Eu tinha recebido Meu limite era 6.850 Se eu não me engano E pulou para 9.350 Então, depois é só você entrar no aplicativo do Nubank Para você ajustar aqui a gota E colocar o limite que você quer Você pode colocar o full Ou você pode reduzir No meu caso, assim Como eu atualmente Eu não vou precisar usar totalmente Eu vou estar reduzindo para tipo uns 2, 2.500 Para também não ter nenhum problema, né? Agora vamos para a próxima tela Então, pelo aplicativo também veio uma notificação, né? Aí eu entrei no celular e apareceu também Aumentamos o seu limite Que é a mesma coisa que eu mostrei Na tela anterior, né? Que foi de 9.350 E engraçado que um mês antes Eu havia feito assim Um pedido pelo aplicativo E tinha sido negado, né? Então, eu achei assim bem Foi uma surpresa eles terem feito o aumento do limite, né? Então Aí eu entrei no aplicativo Então, você vai no aplicativo Que eles também mudaram o layout Aí você clica aqui no cartão de crédito, né? Aí clicando aqui no cartão de crédito Você clica aqui no ajustar limite, né? E clicando aqui no ajustar limite Aí vai ter essa gota Então é só você pegar essa gota E ficar ajustando Você pode colocar para No máximo que é 9.350 Ou você pode colocar 1.500 1.500 Depende O que você quer Geralmente eu coloco assim Se eu não for usar o valor total Geralmente eu coloco assim 2.000 reais 2.500 Assim Para, tipo Não ter problema Vamos supor que Meu cartão assim Eu sou assaltado Meu cartão é roubado Aumento Mas geralmente Todas as vezes que eu fiz a solicitação Eles negaram, né? Eu não sei se vocês também terão Tanta sorte, tá? Então Esse vídeo assim É mais Para falar sobre O limite Que nós tivemos No Limite do cartão de crédito Que tivemos No Nubank Então É isso Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu E se inscreva